América e Fluminense no Caio Martins. O Tricolor começa levando o perigo com esse chute de Lira. O goleiro Alexandre só olhou a bola passar. Olha o Flu de novo. Lira cobra falta. A bola cruza a área e Renato não acerta a cabeçada. Veja de novo no replay. Logo em seguida, Renato é derrubado por Antônio Carlos. Falta. Atacante Tricolor faz uma serinha. E Robson dá um puxão de orelha no Renato. É, tava pintando o gol Tricolor. De Jair bate a falta no canto, mas Alexandre tá bem e faz a defesa em dois tempos. Olha o gol aí, acompanha. De Jair tabela com Renato, recebe na intermediária, dribla o zagueiro Valtinho e faz um golaço. Tem que ver de novo, tem que ver de novo o belo gol de De Jair. Aí é só ir pra galera, fazer a festa. Olha só, 1 a 0 Fluminense. O América quer o empate. Rogério bate bem a falta, obrigando o Ellerson a fazer grande defesa. Agora o segundo tempo. Atenção, Renato recebe o passe de Jair, arranca pela direita e vai cruzar na área. Aí o Hésio chega lá, não aproveita, manda pela linha de fundo. Mais uma vez. Cobrança de lateral. Hésio cabeceia, o Renato ajeita pro Ailton chutar. A bola então desvia em Gilcinei, mas Alexandre tá ligado, tá atento. América atacando, Carlinhos fazendo boa jogada, tocando na esquerda pra Zinho. O Zinho perde o gol, olha só, mal. Olha o De Jair, ele joga pra área, Luiz Antônio domina, chuta, mas o Alexandre bota pra escanteio. E foi isso, final, América 0, Fluminense 1, gol de De Jair. Mais uma vez, o lance do Luiz Antônio. Atenção, Renato ajeita pro Ailton chutar. A CIDADE NO BRASIL